Nós chamamos de sexo ocasional, é quando as pessoas vão para a noite, estão com uma certa droga, beberam alguma água, alguns refrigerantes, ficam todos loucos. E é o sexo ocasional, onde não se conhece, aparecem animais, e onde resultam esses filhos indesejados. É preciso que a sociedade construa uma narrativa, e as meninas, o quê? É preciso fazer as coisas de acordo com a sua fase. Estudar, formar-se, depois começar a namorar, escolher um bom rapaz, que tem alguma moralidade, alguma base para o futuro, e assim, então, constituir uma família num momento específico. E não ter esse tipo de ação que, de facto, é incriminal, é ilícita, e que acaba por manchar a própria família, e ela acaba por autopraguejar-se, porque nós somos africanos, e é esse elemento cultural. Professor Oavita, às vezes, ao vermos estes episódios, ficamos com a falsa sensação de que a mãe ficou bem, de que está tudo bem com a mãe, ela jogou fora o bebê, abandonou-o aí, e ela não foi descoberta e está tudo bem. Olha, num olhar, num único olhar, pensa-se que há um sentimento de alívio, porque, possivelmente, esta criança não representava bênção, como nós africanos, tendencialmente, dissemos que o filho é uma bênção. Mas antes de ser filho, antes que o filho seja uma bênção, tem que ser um investimento. Se nós investirmos, e temos que ter condições para podermos investir, e amanhã, esta criança torna-se uma bênção. Possivelmente, na condição da mãe, encontrou-se numa situação em que não tinha como dar sequência ao criar o filho. Mas aqui eu digo assim, se do ponto de vista psicológico, ela foi uma mãe capaz de levar este feto até o nono mês, não havia necessidade, depois de um parto de lúrido, pegar a criança e abandonar naquelas condições. Ou se pode levar ao INAC, pode levar a uma esquadra da polícia, pode levar a um hospital, porque este é um ser que veio ao mundo sem o seu consentimento. Portanto, foram duas pessoas que se uniram no sentimento e acharam que, por descuido ou por falta de responsabilidade, conseguiram criar um feto. Portanto, se o feto recém-nascido vem ao mundo, significa que todos nós somos chamados da responsabilidade. Agora, do ponto de vista psicológico, possivelmente já ao período da gestação, não sei se teve acompanhamento médico, se teve um acompanhamento psicológico, aí sim podíamos fazer uma prevenção desta tendência. porque foi um pensamento que ela já foi bolando, como se diz na gíria, até consumir este ato de desfazer-se desta responsabilidade. Portanto, o que nós vamos apelar aqui às mulheres, quando estão gestantes, o acompanhamento médico e psicológico é extremamente importante, porque nós precisamos de olhar para a saúde mental desta mulher, que carrega mais um outro ser dentro dela. Portanto, é isso que muitas das vezes falha também dentro das nossas unidades hospitalares, e que o acompanhamento de gênero com obstetra não é o suficiente para olharmos para uma gestação com bastante qualidade. Vamos pedir a todas as mulheres que a prudência no ato sexual, a prevenção, todos os métodos que todos nós conhecemos, contraceptivos, camisinhas e por aí fora, são esses métodos que nós temos que usar para que possamos evitar este mal maior, que é abandonar um ser. Sabia quantas mulheres, nesta altura, que precisam deste ser? Uma reflexão. É, exatamente. Professor Uavita, hoje não, certamente, mas eu vou deixar hoje uma recomendação, tanto ao professor Uavita, quanto ao professor Canga, ao professor Alcântara e também a todos os nossos convidados. A nossa recomendação é que, para o caso do professor Uavita, tenhamos um contato, para que prontamente possa ser contactado por pessoas que precisem da vossa ajuda. Afinal de contas, já ficou provado e fica aqui provado todos os dias que precisamos de acompanhamento psicológico. E temos aqui um psicólogo que pensamos nós, e aliás diz todos os dias aqui, que está ao serviço dos angulares. Portanto, a recomendação é que tenham contato para que em próximas ocasiões possamos dar aqui o contato ao nosso público. Nós estamos a trabalhar num projeto, possivelmente entre finais de janeiro e princípio de fevereiro, o nosso centro de acompanhamento psicológico e da área de neurodesenvolvimento vai abrir. Aí sim, nós vamos pedir a participação dos angolanos, no sentido de atendermos as necessidades que existem dentro das nossas comunidades. O centro vai abrir, está dentro do centro da cidade de Luanda, terá como objetivo atender aquelas situações em que muitos angolanos, obviamente, por causa do desprovimento financeiro e com esta dificuldade de, muitas das vezes, encontrar uma consulta no hospital público, nós vamos oferecer este serviço. Mas claro que vai ser um serviço que vamos precisar de um apoio muito grande, porque nós teremos lá profissionais a trabalharem para nós e que, obviamente, no final de cada mês precisamos de uma remuneração. Só nós, possivelmente, não teremos esta capacidade. Portanto, vamos apelar aos governantes, vamos apelar à sociedade civil, todo mundo que apoiar este centro, que vamos abrir brevemente em fevereiro, o nosso centro, posso já dizer o nome, não há problema nenhum, o Maname, que é o Centro de Psicologia e Neurodesenvolvimento. Vem justamente pensando em todos os problemas que vivenciamos. No Ecosifato, precisamos ter um espaço para que haja um acolhimento psicológico. E precisar fazermos terapias de área de neurodesenvolvimento. Professor Uavita. O Centro de Psicologia e Neurodesenvolvimento, o Maname, meu filho, teu filho, nosso filho. Fantástico. Professor Uavita, é sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado por mais esta participação. A TPA agradece. Para os angolanos, sempre forte. Muito obrigado. Professor Kanga, continua conosco. Agora estamos na província da Lunda Norte. Na província da Lunda Norte, chega-nos a história de um cidadão que comprou um tablet. Instrumento utilizado para a colheita de dados no processo censitário que decorre em toda a extensão territorial. Já aqui contamos a história de um cidadão que desviou o tablet. É um agente censitário que furtou o tablet. Desta vez, o tablet foi vendido. Agora, vendido a troco de quê? Dinheiro, claro está, e cerveja. É que o agente censitário foi a uma barraca, bebeu, 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 e quando deu por si, tinha uma dívida de 5 mil cuanzas. A única solução era entregar o tablet. E pediu a diferença. Acompanhe a reportagem. O comprador do tablet sobre o qual pesa a acusação adquiriu o equipamento das mãos de um agente censitário destacado no município do Chitato. Segundo o jovem, o agente de campo que lhe vendeu o tablet terá dito no momento da venda que o censo já tinha terminado e que não havia motivos para preocupação. Pelo aparelho, terá pago 28 mil cuanzas ao agente recenseador. Através de uma denúncia, o SIC realizou uma diligência que culminou com a detenção do acusado. Este elemento terá sido detido por subtração de bem público, que precisamente é um tablet de recolha de dados no processo censitário, 2024, e por conta disso foi encaminhado para as celas transitórias do Serviço de Investigação Criminal ao nível do município do Chitato, por onde então aguarda pela sua apresentação ao digno magistrado público, visando então a promoção dos autos para o juiz de garantia para efeitos de julgamento. Segundo o chefe dos serviços provinciais do INE, na Lunda Norte, o agente de campo acusado e que encontra-se em parte incerta, inscreveu-se para trabalhar no processo censitário. Foi aceito e cadastrado como recenseador. Foi recrutado e contratado para o efeito, o mesmo desapareceu, ficamos à procura dele e graças ao trabalho afincado que a polícia fez, conseguimos encontrar o suposto comprador, o mesmo criminoso agente de campo que é chamado valente, até que está foragido. O responsável diz ainda que este não é o primeiro caso que a instituição registra na província. Uma vez provado o ato, ele incorre na prática do crime de receptação dos crimes patrimoniais, segundo o Código Penal, que consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. SIC na Lunda Norte detém cidadão sob a acusação da prática do crime de receptação por ter adquirido um tablet que era usado para o censo dos 1024. É, pois, esteve lá a beber, bebeu de 5 mil coasas, eu não sei quantas cervejas é que são. Ô, Malone, pois, o Malone também não sabe, também não me sabe dizer quantas cervejas é que são, de 5 mil coasas. Deve ter bebido muito, bebeu tanto a ponto de esquecer das consequências. Oxe, e o aviso está aí. É, agora o Malone está aqui a fazer o vacilo. Deve ser uma grade. É, uma grade, pelo menos. É, deve ter bebido muito. Estamos na província de Benguela. No Benguela, chega-nos a história de um agente de segurança privada. Este homem, que operava num dos mercados daquela cidade, estava a trabalhar no armazém. É, ela era a segurança do armazém instalado num dos mercados. Então decidiu limpar a sua arma. É, só que limpava a arma em meio à multidão. Foi então que aconteceu um tiro acidental. Um disparo acidental. O projétil, ou o projétil, atingiu uma mulher gestada. Eram gêmeos. Perdeu a gravidez. E segue internada numa das unidades hospitalares daquela província. Acompanhe a reportagem. Em mais uma operação de fim de semana, a polícia deteve oito cidadãos acusados de crimes diversos. Um dos casos de destaque prende-se com a detenção de um elemento envolvido no assalto a um armazém de roupa usada localizado no mercado informal 4 de abril, município de Benguela. Temos dois cidadãos de 18 e 17 anos de idade que foram detidos no bairro Xinhoma, na posse de uma arma de fogo. Eles tinham arma de fogo do tipo AKM que guardavam-na numa obra. Temos um cidadão que foi detido em circunstância de que o mesmo tinha furtado duas garrafas de gás botano de 12 kg e uma tela, um televisor do tipo tela. Temos também dentro dos outros um cidadão de 41 anos de idade que é segurança, ou seja, protetor privado de um objetivo ou de um estabelecimento comercial no mercado informal 4 de abril. Esta segurança tem 41 anos de idade. Ele, quando estava a inspecionar a arma de fogo por alguma negligência das medidas de segurança, a arma de fogo desencadeou o disparo e o projétil alvejou uma cidadã que se encontrava no mercado a realizar compras. Ela está a receber também assistência médica-medicamentosa no Hospital Geral de Benguela. Temos também detido um cidadão. Foi detido na sequência de um roubo que mesmo os seus comparsas realizaram portanto, num armazém denominado Big Boss que está situado no mercado 4 de abril. Os clientes do armazém não foram poupados pelo grupo assaltante. Eles disseram, olha, aqui não viemos para vos fazer nada de mal. Nos dão só todo o dinheiro que vocês retiraram e que vieram com o pacote do negócio, nós vamos. Eu mesmo me mandou recolher o dinheiro, comecei a recolher o dinheiro de outras minhas colegas colocando na pasta deles. Por volta das 11 horas e alguns minutos entram dois, a princípio entraram dois. Aparentemente um grande, ele se identificou como um agente do SIC. Ele perguntou quem é o gerente e nós levantamos só eu, não sei o que. Vimos fazer um trabalho, depois entra um outro que não estava com o culete, e vai diretamente ao segurança para receber a arma de segurança. E nós ficamos todos espantados. Se não tem aparecido desse jeito, vem, se identifica e depois começa a fazer o seu trabalho. E ficamos aí todo mundo a questionar. O que está a se passar? Depois entra mais um, um clarinho que ele veio e disse diretamente que isso aqui não é agente da SIC. Isso é um assalto. Da ação policial resultou a recuperação de mais de 500 mil quanzas retirados às senhoras no armazém. As forças policiais afetas ao comando municipal de Benguela continuarão a trabalhar para que possamos cada vez mais dar melhor segurança a todos os munícipes e assim podermos, obviamente, ter cada vez mais sustentado a paz social. É, muitos assuntos nesta matéria. Numa só matéria, muitos assuntos. É, esta situação relativa ao disparo acidental. Afinal de contas, em que condições é que um agente de segurança, um policial, um militar deve limpar, fazer manutenção? A sua arma. Oh, professor Alcântara, vem daí, meu nobre. Muito boa tarde. Safeca, cumprimentos extensivos para os nossos telespectadores. Professor Alcântara, eu perguntava em que condições é que um profissional que trabalhe com uma arma, é um elemento letal, pode, deve fazer a limpeza, a manutenção da arma. Safeca, existe o crime de negligência. Portanto, qualquer membro da comunidade castranse, quer seja agente da polícia ou então agente das Forças Armadas, aprendeu no recrutamento e também nas outras escolas que ele deve de ponto de vista da instrução, aprendeu que a arma de fogo é um objeto bastante perigoso. qualquer negligência do ponto de vista mesmo da sua manutenção poderia matar-te a si próprio, ao filho que está ali próximo ou à mulher. A partir dali, aqueles indivíduos que têm capacidade cognitiva, saudável, espírito de responsabilidade, o que fazem é que, antes de perder ou antes de fazer manutenção da arma de fogo, têm que estudar bem o sítio onde vai fazer essa manutenção. Vá lá num campo ermo, um campo aberto. Se tiver que estar ali em casa, tem que ser uma casa com paredes robustas, de formas a que, se acontecer algum disparo acidental, o disparo vai resvalar na parede e não vai prejudicar ninguém. Agora aqui, a atitude de ir e aqui fazer manutenção num sítio que se calhar tinha proximidade das pessoas. É público, é um mercado, professor. E ainda mais, isto não é praticável de maneira nenhuma. E aqui, há que mesmo incutir responsabilidade ao agente que foi ali no mercado fazer manutenção da arma de fogo. Isto não pode acontecer. Por isto aqui, vai-se fazer toda a análise e a perícia mesmo para se ver se houve mesmo um disparo ofensivo ou defensivo, se esta coisa de manutenção colhe ou não. Então aqui, a própria polícia, do ponto de vista mesmo dos exames de perícia criminalística da balística, deverão confrontar esses elementos a ferir a veracidade para que se tenha um fundamento lógico e executivo para se poder punir, ainda que seja uma medida de foro civil. Mas aqui tem que se fazer alguma coisa. Mas cá comigo, em minha opinião, houve negligência do agente da polícia que estudou... de segurança privada. Ah, exatamente. Então, estou aqui a falar da agente da polícia. Pronto, agente de segurança... Pior, esse indivíduo acho que não passou nas forçadas nem tampouco na polícia nacional. Então aqui, houve mesmo uma autêntica negligência da parte dele. Pensou que a arma de fogo fosse um brincade qualquer e deve assumir as responsabilidades. E agora, falando nesta situação de não ter passado ou não pela polícia nacional, professor Canga, eu ia referir-me às seguranças que temos hoje, que são portadores de arma de fogo e que muitas vezes não frequentaram qualquer curso. São retirados da rua para a segurança com armas de fogo. Nossa, Fica, de facto, a pergunta é bastante pertinente e leva-nos àquela reflexão se de facto essas empresas de segurança têm cumprido aquilo que a própria legislação que regula essa atividade assim na essência da letra. E por outra, é importante que, não sei se o relatório, que um agente de segurança passe na polícia ou passe ao exército, mas independentemente de qualquer variável, aqui o fundamental é o que tinham de ser formados. Tinham de ser dotados de alguma formação técnica profunda para perceberem a técnica do manuseio do revólver, que é da própria manutenção, as condições de segurança, em que circunstância em que a arma deve estar com a partilha aberta ou com a partilha fechada, qual é a posição que de facto ela deve estar posicionada, deveriam ter esta formação para que elas se fazem e está tudo bem, mas, e percebe-se aqui que, fruto dos indicadores que nós temos aqui comunicados de uma forma geral à própria imprensa, aquela escrita, a audiovisual, é que nota-se uma certa negligência, e essa negligência é resultado de uma incapacidade, de uma fragilidade técnica, de uma incapacidade formativa. Aqui, é preciso que o próprio Estado que regula essa atividade das armas e das empresas de segurança seja mais exigente no sentido de persuadir as próprias empresas para que possam, então, formar condignamente esses profissionais que são contados para poder, então, exercer essa atividade de segurança porque trabalham com arma de fogo. Sob pena disso que aconteceu quando o Dr. Alcanta fez menção de um suposto de segurança a fazer manutenção de uma arma de fogo no mercado, isso é um indicador de negligência e um indicador de uma fragilidade elástica da compreensão que está com um revólver bastante perigoso e com espaço inadequado, não se brinca com uma arma, nem se vai desse com ela, porque ela é mesmo perigosa. Então, aqui é preciso que as empresas de segurança reafirmem. Então, a professora é só um mecanismo de recrutamento, formem efetivamente com rigor os seus profissionais e o Estado deve, de facto, fiscalizar e obrigar com que essas empresas culpam com a legislação e não recrutar qualquer indivíduo que está ali desempregado com uma capacidade cognitiva reduzida, uma capacidade de visão reduzida e que ele pega a sua arma e está na porta e não tem noção se alguém lhe estressar já quer pegar uma arma e está, é preciso que o professor Alcântara é o que acontece muitas vezes, o mínimo stress de um agente de segurança privado e ele está logo aí a pegar a arma. Mas, essa fé, temos estado sempre aqui a dizer, é preciso que haja testes psicotécnicos para os indivíduos que entram para as empresas de segurança. e no teste de psicotécnica